Também, em tripulações, os dois momentos que enfrentamos na vida são altos e baixos e essa música, A Montanha, ela fala muito dessa aproximação que a gente acaba tendo com Deus diante de uma dificuldade. A gente vai ficar na letra desse louvor agora. A gente vai ficar na letra desse louvor agora. A gente vai ficar na letra desse louvor agora. A gente vai ficar na letra desse louvor. A gente vai ficar na letra desse louvor. A gente vai ficar na letra desse louvor. Vamos cantar juntos. A gente vai ficar na letra desse louvor. A gente vai ficar na letra desse louvor. As vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti. As vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti. Amém? 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 Amém?